O que é um RDBMS? RDBMS significa Relational Database Management System. É uma sigla que representa o uso do conceito de banco de dados relacional, ou seja, o tipo de banco de dados que correlaciona dados entre diferentes entidades em forma de dados consistente. Não são RDBMS banco de dados não relacionais, tais como MongoDB, Cassandra, Redis, Coachbase e etc. Por outro lado, bancos como Oracle, SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgres, entre tantos outros, esses sim são RDBMS. Obrigado. Obrigado. Obrigado.